VINÉCIUS 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 Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista, para mais um vídeo de envios. E olha só como tá colorido, como tá bonito. E de cara a gente já vê o que? Que nesse envio tem Power Rangers e tem He-Man. Tem sim, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E olha só, a gente já começa aqui com o Que Vira Cabeça, né? O tradicional Flip Head, que é o Jason, né? Ó, olha que beleza. E tem aqui o preto metálico do filme, sem ser versão Que Vira Cabeça. Começamos já com Power Rangers, muito bonitos. O primeiro aí, o vermelho, é pro Rafael, de Aracaju Sergipe. Ele me mandou um capacete do Ronde Vermelho, muito bonito, que vai chegar pra mim, né? Sem pintura, eu vou fazer a pintura aqui no canal, vai ser bem legal. E aí eu tô mandando esse boneco pra ele como um agradecimento pelo presente. E esse aqui é pro Diego, de São Paulo, São José dos Campos. Olha aqui, mais anos de 90, Super Patos. Esse é o Wide Wing, com acessório. Que eu tô mandando pro inscrito Lucas, de Suzano, São Paulo. E aqui, ó, mais anos de 90 aqui. Um item muito legal, lacrado aqui, é o Mufasa do Rei Leão. Olha só, que beleza. E esse aí, tá indo pra Raquel, de Vitória Espírito Santo. Primeira vez que ela compra comigo. Compra feita pelo Mercado Livre. Quando quiser comprar mais itens comigo. Como eu sempre falo pra galera aqui no canal, né? Vocês podem comprar qualquer item na minha lojinha com 10% de desconto, fora do Mercado Livre, direto comigo. E olha só esse Funko Pop bonitão, galera, na caixa. É o Sauron de Senhor dos Anéis. Pra Sandra, do Rio de Janeiro. Também, se quiser depois comprar outras coisas comigo. Tem 10% de desconto fora do Mercado Livre. E olha só essa aqui, que foi uma importação, né? Uma encomenda. Feita pro José, de Salvador, Bahia, né? Ele começou comprando comigo no Mercado Livre. Aí ele ficou sabendo que eu também porto. E ele encomendou comigo essa boneca da coleção do Capitão Planeta. Que é raríssima em todo o mundo. Ainda mais lacrada, assim. Ela é muito, 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 muito rara. É muito difícil de conseguir. Inclusive, agora mesmo, se alguém quiser procurar uma dela pelo mundo aí, nos sites internacionais. Tá muito difícil. Talvez não vai encontrar, não. Essa era a única que eu tinha achado. E ele também tá levando, aproveitou, né? Que eu vou enviar essa boneca e escolher um item que eu já tenho a pronta entrega na minha loja. Pegou esse Clark Kent Super Powers, anos 80, em excelente estado de conservação. Também é um boneco raro. E eu falei que tem remém também, né? Então, olha só. Tô enviando pro Rubens. Esse rotor. Lá pro Rio de Janeiro. E Rubens também começou comprando comigo no Mercado Livre. E pegou esse boneco aí, já diretamente comigo, com 10% de desconto. Ele custava 200, saiu por 180. E pessoal, pra fechar, um item muito especial. E um envio muito especial, muito diferente. Que é esse Ninja aqui, ó. Raburamo do Jiraiya, da Glaslite. E por que é muito especial? Porque é um item muito louco, né? Que a Glaslite inventou. Que é um vilão do Jiraiya. E olha, eu vou falar de umas curiosidades pra vocês. Esse Ninja, na verdade, a Glaslite, pra fazê-lo, usou o molde do Tigran. Olha só. É o mesmo corpo com outra pintura. E eles tiraram também o relevo aqui do símbolo. Fizeram leves modificações e criaram outra cabeça. O Jiraiya, por sua vez, também foi aproveitado o molde de outro boneco. Olha só. Eles usaram o molde do Ninja do Rambo, né? O preto e branco. Que eles dois têm o mesmo molde, né? E eles usaram os braços e as pernas. E sabe o que é mais interessante? O que torna esse envio aqui mais especial ainda? Ele é um envio internacional. Eu tô mandando pro Nicolas. Do Reino Unido. É um envio pra fora do Brasil, galera. Ele coleciona bonecos da Glaslite, né? A Glaslite que faz essas invenções doidas. Ele tá até à procura também daquele Thundertank. Não esse aqui. Mas o Thundertank do Churato, é. Que a Glaslite pegou o molde também, mudou a cor. Inventou uma coisa muito doida. E o Nicolas, ele é dono de uma empresa de bonecos. Ele também produz lá os bonecos dele. É a Nima Studios. NimaStudios.com Thank you, man. Thanks a lot. Então é isso aí, galera. Esses são os envios. Até o próximo vídeo. Visite a lojinha na descrição. Você pode comprar com desconto direto comigo. Tem aí o Instagram pra você poder mandar mensagem. Se inscreve, comenta, compartilha. Veja os vídeos antigos e os vídeos futuros. Valeu! Tchau. 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 Tchau.